De acordo com a Lei Complementar Estadual 317-2005-A, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências, é correto afirmar que a promoção por antigüidade consiste na mudança da classe em que esteja posicionado o procurador do Estado para imediatamente superior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito. Verdideiro. Artigo 67. A promoção por antigüidade consiste na mudança da classe em que esteja posicionado o procurador do Estado para imediatamente superior, após serem satisfeitos os seguintes requisitos.